O maior volta às aulas de Poços e Região chegou! Rua Rio de Janeiro, 121. Rua Cis Figueiredo, 674. Hashtag Vem Pra Arte Péu. Olha só que história, gente. O dono de um estacionamento ali na Rua José Menezes, ele fez um rolo ontem, né? Ele fez um rolo ontem. Ó, Paulo, o que é que tem fazer um rolo? Tem problema fazer um negócio? Não tem problema. Se o carro fosse dele, não teria problema nenhum? Imagina só, Marquinhos, eu chego lá, pego o seu carro. Pego o seu Monza e falo, se me empresta o seu carro? Porque eu vou mandar, eu vou fazer um rolo com o seu carro, sem a sua autorização. Imagina só se isso acontecesse com você. Plantonista, se coloca no lugar da vítima aí. O carro é esse aí, ó. É um Agile. É um carro dos bons. É um carro da Chevrolet. É um carro muito moderno, não é isso? Isso aconteceu ontem aqui em Poços de Caldas. Gente, o rapaz do estacionamento trocou o carro da professora por pedras de craque. Tô falando sério. Por pedras de craque. Quem participou da negociata foi um menor de idade, um ninfeto. Ninfetinho do crime. Tinha que ter um ninfetinho no meio aí, não tinha? O menor foi apreendido e o suspeito fugiu. Suspeito fugiu. O veículo, como você vê na imagem, já foi recuperado pela polícia militar. Vamos contar a história. O proprietário, né, o proprietário do estacionamento, penhorou o carro, né? Foi praticamente uma penhora, na verdade. Ele não trocou o carro. Ele penhorou o carro da cliente por pedras de craque. Pepitas de craque. Tô falando sério. Pepitas de craque. Em contato com a dona do veículo, que é o Agile, O suspeito, de 45 anos, contou que o carro dela tinha sido furtado dentro do estacionamento. Dentro do estacionamento. Ele ligou pra ela e falou, moço, você deixou o carro aqui pra lavar? Mas levaram seu carro embora. Furtaram seu carro. Mas o problema é do comércio? É do estabelecimento? E aí a dona do carro, claro, é óbvio, ela ligou pra polícia. A polícia foi no estacionamento. Claro que ela iria fazer isso. Ela é uma professora, como eu citei. E aí a polícia começou a perguntar, mas e aí, como que foi? Se ela deixou o carro aqui, sim, eu deixei o carro aqui, né? No dia anterior pra lavar. O carro tava precisando de uma limpeza, eu deixei aqui. Aí ela passou ali as dicas, né? Passou ali as características do veículo. A polícia saiu em rastreamento. A polícia estava de plantão aí pela cidade. E num determinado ponto aqui de Poços de Caldas, os militares localizaram o veículo. Dentro do veículo, quem estava dirigindo? O adolescente. Nem fetinho do crime. Quando ele foi abordado pela polícia, e ele contou tudo, né? Ó, gente, qual que foi a versão do adolescente? Conta tudo. Ele disse o seguinte. Olha, o dono do estacionamento me procurou na última madrugada. Ele fez uma proposta pra mim. Essa é a versão do adolescente. Ele queria trocar dois pares de tênis por pedras de craque. Olha como é que o negócio ganhou o corpo. Olha só que negociata pro pato do dono do estabelecimento. Primeiro lugar, ele queria trocar par de tênis. Dois pares de tênis pelas pedras de craque. O garoto fez jogo duro. O garoto, bom negociador que é, não aceitou a proposta. Falou, não, isso aí eu não aceito, não. Dois pares de tênis não vale a pena, né? Porque o craque tá caro, o quilo do craque tá caro, e tem muita procura, e eu não vou fazer esse negócio. Aí bateu o desespero no rapaz. Aí bateu aquela sede no rapaz. Falou, então você não quer par de tênis? Quer ver então se nós não vamos fazer negócio aqui? Sabe o que o rapaz fez, gente? Ofereceu o carro que não era dele. Vou penhorar o carro com você, você vai te dar acima das pedras de craque, você pega esse carro e fica com ele. Ele orientou o menor que ele poderia ficar com o carro até as duas horas da tarde de hoje. Isso era de madrugada. Ele forneceu o carro por algumas horas, como se fosse uma locadora, né? Ah, você pega o carro da minha cliente, pode andar nele. Eu vou certamente chupar a lata, acabando com essas pedras de craque. E aí, gente, ou a polícia falou, mas o que é isso? Como que o rapaz tem coragem de fazer isso? Eles pegaram a professora, levaram até o local que o menino foi abordado, e aí ficou constatado ali que do porta-malas desse veículo havia um notebook, um iPhone 6, além de várias peças de roupa. Estava tudo dentro do porta-malas. Tinha um par de tênis também, né? Será que era o par de tênis? Aí, da segunda polícia, o responsável pelo estacionamento fugiu. Até agora ele não foi localizado, hein? Até agora ele não foi localizado. O infrator foi conduzido à delegacia da polícia. O carro foi lá para o guincho, né? Levaram o carro lá para o pátio credenciado do Detran. Depois ele vai ser, já deve ter sido ressarcido, a dona do veículo. O caso agora será investigado pela polícia civil. Bom, é triste, é uma história muito séria. Apesar de ser cômico, é séria. O rapaz certamente é viciado em drogas, né? O dono do estacionamento provavelmente deve ser viciado em drogas. E a gente sabe que o vício da droga faz com que a pessoa perca a cabeça. É claro que isso aí não tira da reta a responsabilidade que ele tem sobre o caso. Ele vai ter que pagar por isso. Ele vai ser encontrado pela polícia civil. Uma hora vão pegar ele. Mas é uma falta de responsabilidade, né? Você imagina pegar o carro de uma pessoa e penhorar, trocar em troca de pedras de craque. Uma coisa eu posso garantir para essa rapaz. Essa cliente ele perdeu, né, Marquinhos? Essa cliente aí não volta mais no estabelecimento. Essa aí ele...